Na paisagem de um canalto verdejante, nova estrela surgiu a brilhar. Pelo esforço do pioneiro audaz puxante, que anteviu um futuro singular. Nossa Senhora Gloriosa Padroeira, amparai este lindo rincão, abençoai esta terra hospitaleira, e o que germinar deste chão. Quanto eu amo esta bela paisagem, onde o verde é uma canção, de alegria, labor e coragem, com o acorde do meu coração. Nova Prata do Iguaçu, meu encanto, minha vida e meu bem querer. Nova Prata do Iguaçu, que eu amo tanto, sou teu filho e por ti vou viver. Tua linda caixoeira corbulhante, fontes de pijará, catia. Iguaçu de beleza deslumbrante, outra igual a seguro não há. Minha terra de rara beleza, tudo aqui é encanto e esplendor, escolhida pela natureza, vejo ao gosto de paz e amor. Quanto eu amo esta bela paisagem, onde o verde é uma canção, de alegria, labor e coragem, com o acorde do meu coração. Nova Prata do Iguaçu, meu encanto, minha vida e meu bem querer. Nova Prata do Iguaçu, que eu amo tanto, sou teu filho e por ti vou viver. Nova Prata do Iguaçu, que eu amo tanto, sou teu filho e por ti vou viver.